Salve galera, Drunculão aqui, quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E bom, basicamente hoje vamos ouvir um rap do Zoro, um rap de One Piece, o Zoro Sola Não qualquer rap, um rap do Enigma feito, é, é, é feito pelo Enigma né, o rap do Enigma que ele foi feito pro Zoro, é isso, bom O rap do Enigma que ele fez pro Zoro, então basicamente é isso, o melhor espadachim, Zoro, de One Piece, Enigma, o Zoro Sola Bom, eu quero muito ouvir isso cara, tô muito ansioso porque, bom, é da hora ver rap do Zoro, ainda mais se é um rap do Zoro novo, já é uma outra pegada, tá ligado Porque mais coisas aconteceram e os últimos apps do Zoro, até onde eu me lembro, faz um tempinho já até que foram lançados Foi há 84 anos Então isso vai ser bem legal, ainda mais se for pegar a história inteira do personagem Espero que o Enigma ali entre um pouco mais no mangá, tá ligado Tem muita coisa acontecendo no anime, mas eu acho que se ele entrar bastante no mangá também vai ficar muito foda Então, bom, vamos lá logo, rap do Zoro, um rap novo do Enigma, e é isso aí Pô, como nós vamos ouvir junto, no final eu quero deixar a minha opinião e vocês deixam de vocês, fechou? Pra gente, tipo, né, tá ligado? Comentar aí e tal, conversar Ah, é, todo rap do Zoro tem a cuína, né Todo rap do Zoro tem a cuína Que é a amiga dele lá que morreu no mundo Depois que eu melhorei Viu a desafio Mas eu perdi Não entendia como se eu sempre treinava O mesmo sonho a gente compartilhava É, ele com as duas espadas louco Olha lá Muito foda Melhor isso Tá no máximo isso Não, agora tá Oxe, que pecado Não ficar no máximo é até um pecado, tio O caçador de piratas Não havia mais caminho pra casa Fui salvo por um garoto com chapéu de palha Pra que eu conseguisse ir a minha salvação Eu sou o primeiro membro da tripulação Minha oportunidade O caçador de piratas curou o pirata Eu desafiei o melhor espada Chegando o meu Minha Hulk Fui derrotado Caraca Muito foda O Zoro é muito foda O Zoro é muito, muito foda Mesmo que no dia de hoje eu tenha sido derrotado Juro pro meu capitão que eu não perderei novamente Caraca, ele encontrou o canto da Pau Pau Oh, que foda Os hops, cara, tudo Muito foda, tio Muito foda, muito foda Essa será do Mia Hulk Nossa Essa é muito foda, tio Porque ele aguenta todos os ataques Pra tirar a dor do Luffy Muito foda, tio Ele aguenta tudo o que o Luffy sofreu Até chegar naquele momento Muito foda, tio Essa pegada, tipo, meio Meu Hork tá muito foda, tio Tá muito da hora É, sempre é uma pegada dele É mais agressiva É raro de fazer um bovifinho agressivo A minha recompensa ultrapassa a marca de milhões Posso ouvir o ressoar de tudo por onde eu passo Ela basta É, sempre é vossa Ei, Neo Muito foda, tio O demônio Nossa Que foda, tio Ele contra o Puma É muito da hora, viu Ele aguentando toda a dor É muito foda, tio O cara parou Nossa Muito foda Muito, muito foda Caraca Muito foda, tio Caraca Pera, ele entra no filme Halk É, ele entra no filme Halk É É Caraca Já é mais dele em um ano Muito foda, tio Olha, a história do Zoro é muito da hora, velho Muito da hora, tio Caraca Aqui pro Rappi tá muito boa, moleque Por nós e não por mim Pelo meu bando eu não caio em batalha Por isso jurei não perder de novo Atrás do sonho não volto em minha palavra Oh, não sou ouro Nossa Nossa, tio Que personagem fica, moleque Velho, pra quem não tá ligado O Zoro, no caso, ele é o meu favorito de Ouro PC É o que eu acho mais da hora Caraca Muito da hora Muito, muito, muito irado Caraca, que Rappi bom do Zoro, moleque Que bagulho bom, mano O melhor espadachim É, da hora Da hora, da hora Foi diferente do que eu tava esperando, mano Foi muito diferente do que eu tava esperando Muito, muito diferente Foi muito diferente do que eu tava pensando Que eu tava pensando que ia ser Eu diria que foi pouco focado na história E mais focado no título Que é o melhor espadachim, tá ligado Que é focado nas derrotas E nas vitórias dele Não foi focado, tipo Na história do Zoro Tem a parte da história do Zoro Ali o iniciozinho E pá Também ele contra o Kuma Do bagulho do Luffy, tá ligado Tudo aquilo Teve uma pegada história Teve Mas eu diria que foi mais focado no título Que é do melhor espadachim Então foi mais focado em histórias de luta do Zoro Do que na própria história do Zoro De uma coisa ou outra que aconteceu ao longo da história Tá ligado De um pouco mais de um arco dele em um ano Alguma coisa um pouco mais atual também Mas foi bem focado na pegada de luta do Zoro De ele ser o melhor espadachim Isso ficou bem legal Afinal, tá no título, né? Não tinha como esperar qualquer outro tipo de coisa Bom, eu pensei que Falar a verdade, eu esperava, né? Então, não tem como, né? Porque eu esperava outro tipo de coisa Eu esperava que, tipo Fosse um bagulho pegando a história do Zoro E por causa do título Um bagulho de superação Até o momento atual Que, bom, até o momento atual Tem gente cogitando que o Zoro vai ser Se eu não me engano O rei do inferno, né? Alguma coisa assim Tipo, algo nessa pegada É assim que se fala Mas como se ele fosse o rei do inferno Eu não acompanho muito One Piece Eu não assisti One Piece Na real, tá ligado? Eu vi alguns resumos de One Piece E eu leio, às vezes, One Piece Então, eu não sei muito de One Piece Tipo, eu sou um pouco perdido Eu sou, tipo, aquele cara que você fala Mano, o que tá acontecendo? Eu sei o que tá acontecendo, tá ligado? Mas eu não sei, tipo Tudo o que aconteceu Tem certeza Entendeu? Tipo, eu sei um pouco só Eu sei dos personagens que eu mais gosto Tipo, do Zoro Eu sei um pouco do Zoro Eu sei um pouco do Sanji também Que eu acho a história dele legal Mesmo ele sendo um dado Mas a história dele é bem massa Eu gosto do Sanji também Do Luffy Eu sei a história do Luffy E agora, ainda mais Porque tem muita coisa sendo do Luffy, né? Do Nika e tal Um monte de coisa Gear 5 Eu não sei se é Gear 5 se fala Gear 5 Os cara falou que era Gear 5 Algo assim, tá ligado? Mas 5 não é 5 Mas enfim Dane-se, né? É isso Mas, bom Eu sei da história de alguns personagens Igual o Soap Que agora os cara tá cogitando Que o Haki Que, tipo, ele não é um mentiroso Que, na real, ele vê o futuro Que o Haki da observação dele É muito avançado E ele vê o futuro É, bom Da Robin eu não conheço tanto Da Nami lá Eu também não conheço tanto Eu só sei só um pouco Que ela era Que ela, sei lá Ela tinha que roubar Pra pagar dívida Eu não sei muito bem Mas um bagulho assim Mas, enfim Desse rap do Zoro Ficou muito foda, mano Eu não sou um cara Que entende muito de One Piece Como eu já mostrei aí Já até falei Talvez tenha falado Algumas baboseiras Deixa de ser bondão Mas eu gostei muito do rap Foi bem diferente Do que eu pensei que ia ser Porque não foi focado Só em história Foi focado nas histórias do Zoro Porém Focado nas histórias Pra batalha Pra superar alguém Pra ser forte Porque afinal O que todo mundo quer ver É o One Piece O Zoro Pelo menos eu quero ver, né O Zoro batalhar contra o Mihawk E derrotar o Mihawk Tá ligado? É o que pelo menos eu quero ver Porque o Mihawk deu um pau nele Usando uma espadinha desse tamanho Pela primeira vez Tá ligado? Agora Atualmente Contra o Zoro atual Como seria batalhar contra o Mihawk Tá ligado? Seria muito foda E bom O Mihawk basicamente treinou o Zoro Pro Zoro tentar batalhar contra ele O Mihawk precisa de um inimigo O cara é louco O cara só quer um inimigo Já que o Shanks perdeu o braço Ele tem o Zoro aí Com dois braços E uma espada na boca Só que cego Mas tudo bem, né Enfim Até o próximo vídeo Deixa aquele gostezão Cego naquelas, né Eu acho que ele tem um olho cortado, né Tem gente que fala que Ele tem um olho cortado Eu queria saber qual é a história desse bagulho É porque já foi revelado Mas muita gente fala tanta coisa E como eu não assisti o One Piece Eu não sei qual é a verdade Porque tem algumas histórias Uma Que o Zoro ele perdeu o olho Pra dar pro Ashura O bagulho de Ashura Lá pro demônio Pra ele conseguir usar o poder da espada Ele tinha que ceder alguma parte do corpo Dois Que ele só tomou um corte ali no treino E ele ficou cego Três Em que aquele olho ali Ele não tá cego E se ele abrir Algum poder novo vai despertar Tá ligado Tem gente que fala essas três alternativas Eu não sei se uma das três é verdade Ou se tem uma quarta aí Que seja verdadeira Mas se quiserem comentar Já comentem aí Como eu falei O Zoro é meu personagem favorito Então eu gosto de saber coisa do Zoro Mas enfim Até o próximo vídeo Deixa aquele gostezão Sobre o Rap Eu já falei Achei muito foda Achei muito da hora Veio uma pegada totalmente diferente Porque eu pensei que seria Não era mais em história Só em história O bagulho é focado na vitória do Zoro Tipo Mostrar as vitórias e derrotas do Zoro Então isso foi muito foda Mas é isso aí Até o próximo vídeo Fui